Boa noite a todos! Boa noite a todos! Eu quero iniciar minhas palavras dizendo da alegria, da felicidade de estarmos aqui todos juntos de estarmos todos empenhados e desse grande desafio que temos hoje que é vencer as eleições para o povo de Uruçuí que é vencer as eleições que é vencer as eleições para todos nós em Uruçuí dizer a todos vocês que eu sou a Patrícia a Patrícia filha de um agricultor a Patrícia filha de uma professora a Patrícia que muito lutou para chegar aqui e poder pedir a vocês que hoje deseja representá-los que hoje deseja ser a gestora de Uruçuí para junto com vocês trabalhar pelo povo de Uruçuí e fazer e fazer e fazer, Sérgio Carvalho, uma gestão humanizada uma gestão para o povo para aqueles que mais precisam eu quero aqui poder contribuir sim contribuir na educação para que não exista mais essa dificuldade que se é percebida hoje para receber os precatórios contribuir na saúde porque nós porque nós não aguentamos mais ver nossos irmãos filhos de Uruçuí passando a noite em filas para poder ter direito à saúde contribuir na moradia porque moradia digna é para todos moradia não é só para aqueles que estão no poder moradia digna é para todos os filhos de Uruçuí eu quero aqui dizer a vocês que estamos prontos sim doutor Valdir meu ex-prefeito é o Maletão meu vice-prefeito Sérgio Carvalho e aqui eu digo isso e aqui eu digo isso na frente da minha mãe com compromisso com vocês vocês terão uma prefeita que gosta de gente que sabe cuidar de gente porque eu tenho certeza eu tenho certeza que hoje é isso que o Uruçuí precisa não adianta ser prefeito só para administrar estradas e uma estrutura adianta sim ser prefeito quando se administra isso e também tem amor pelo povo de Uruçuí o povo de Uruçuí precisa desse cuidado e eu para chegar lá preciso do cuidado de vocês com todos os pré-candidatos do partido do meu amigo Sérgio Carvalho e com todos os pré-candidatos a vereadores do MDB eu preciso aqui da ajuda de vocês para nós fecharmos uma Câmara de qualidade e de valor uma Câmara que possa fazer mais pelo povo de Uruçuí eu peço aqui a vocês que estejamos que estejamos imuídos a partir de hoje em uma campanha de formiguinhas de casa em casa lutando pelo povo humilde de Uruçuí é com esse compromisso que eu quero contar e que eu quero aqui fechar para vocês meu muito obrigada meu povo de Uruçuí comem comigo daqui para frente todos os dias aí aí a mensagem da guerreira do povo cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí do município de Uruçuí